Bom dia pessoal, teclados em vez de colheres, imagine preparar a comida digitando. O alimento do futuro é cultivado por computadores. Laboratórios produzem plantas e até carne e prometem super alimentos mais saudáveis. Será esta a comida do futuro? Estamos no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos. Neste laboratório funciona uma espécie de fazenda digital. Esses grandes containers são, na verdade, computadores programados para dar ao homem uma ferramenta que até então nunca existiu, o controle total da natureza. O projeto é liderado pelo pesquisador Caleb Harper. Você está controlando a temperatura, a umidade, o gás carbônico, o tipo de pH, a acidez ou as bases de minerais. E a partir daí, produzir alimentos ainda mais poderosos do ponto de vista nutricional. A ideia é que a gente não plante os alimentos da forma como a gente faz hoje. No caso dos tomates, podemos programar um alimento com mais licopeno. Os sensores da máquina controlam luz, umidade e calor. É como se fosse uma estufa que usa inteligência artificial com as informações de várias lavouras no mundo para fazer as melhores escolhas no que pode influenciar o crescimento da plantação. A agricultura agora é digital. O computador de comida também é capaz de reproduzir dentro da caixa o clima de determinada região ou de determinado país. O objetivo é permitir que qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, possa cultivar a planta que quiser, independentemente se o alimento é típico ou não da região. Imagine cultivar manjericão no Alasca ou no deserto do Saara. É engraçado. Eu chamo isso de computador de comida. E as pessoas acham estranho. Produzir alimentos em laboratório seria uma saída para aumentar a produção de comida com menos impacto para o meio ambiente. Por isso, os cientistas avançam também no que chamam de carne de laboratório. É realmente emocionante quando você vê um hambúrguer que nunca foi uma vaca viva. Foi um pequeno grupo de células que foram aceleradas e reproduzidas dentro de uma incubadora, sem precisar do animal vivo inteiro. Parece estranho, mas já é assim que fazemos com o iogurte. Nós fermentamos. A tecnologia é aberta e qualquer um pode ter acesso a informações na internet sobre como fazer a própria caixa. Mais de 3 mil pessoas espalhadas por 65 países, incluindo o Brasil, já reproduziram a ideia. As caixas portáteis são miniaturas dos grandes containers. Os usuários trocam experiências e aperfeiçoam o processo. Tudo pela internet, numa rede aberta. É preciso ter conhecimentos avançados em tecnologia. E não é tão barato assim, não. Custa, em média, mil dólares. Eu acho que é revolucionário. Esse conhecimento não pode ser exclusivo de uma única companhia. E é esse tipo de movimento que a gente está tentando criar. Por fim, o pesquisador propõe um desafio às futuras gerações. E quando as crianças pensarem o que farão da vida delas, elas poderão escolher se tornar um fazendeiro digital com ferramentas do século XXI. Impressionante, hein? Será que esses alimentos são mesmo saudáveis? Estão hoje aqui conosco o engenheiro de alimentos, o professor Marcelo Cristianini. E também o nosso querido doutor Carlos Nogueira, que é nutrólogo. Está sempre aqui conosco. E muitas dúvidas sobre esse assunto. Já chegou a primeira pergunta. Vamos ver quem está falando conosco. É o Bruno. Ele está querendo saber o que muita gente também está querendo perguntar. Esse tipo de comida é tão saudável quanto a comida natural? Doutor, essa é a questão. É, essa é uma questão bastante interessante. Eu acho que nós temos que pensar em alternativas aí para o nosso futuro, né? E é muito bacana, por exemplo, a história das estufas. Você imagina que existe um lugar do mundo que faz o melhor tomate, com mais licopeno, um tomate mais saudável, que dura mais. E você pode reproduzir as condições climáticas desse lugar dentro de uma estufa. Então você reproduz o solo daquela região, a umidade do ar, a insolação. E tudo isso você reproduz numa estufa, sendo que você pode fazer, num determinado local, um alimento com a mesma qualidade do melhor lugar do mundo que produz aquele alimento. Isso é bastante interessante. Então é saudável. E aí, nesse sentido, ele pode ser perfeitamente saudável e até ser o mais saudável possível, vamos dizer assim. Bom, agora, com relação aos nutrientes, professor. Isso aí, a gente já tem a tecnologia. Com relação aos nutrientes, seriam outras questões, assim, com relação à indústria. O que a gente pode falar sobre isso? Eu acho que é a mesma coisa, né? Como o professor está dizendo, eu acho que é uma otimização da produção. O que eu acho mais interessante dessa tecnologia é aproximar a fonte do consumo da produção. Se hoje a gente desperdiça 30% do que é produzido no mundo, grande parte está no processo de transporte. Se a gente aproximar a produção do consumo, a gente vai reduzir bastante o desperdício. E como é que isso hoje é acrescentado? Como é que esses nutrientes, eles são acrescentados nesse processo todo? A gente está vendo aí a tela. Esse é um grande desafio para a indústria, né? É um desafio grande. Do ponto de vista de processo, né? Aí que a gente está vendo a pescado. No caso do salmão, por exemplo. Ou você adiciona os nutrientes que você espera na raiva, O ômega 3, ou mesmo o beta-caroteno, que é aquela cor laranjada do salmão, que é uma provitamina A. Ou você acrescenta lá na ração, ou depois no produto acabado. Então, no caso das latinhas aí, por exemplo, você poderia colocar nutrientes específicos, ou mesmo o ômega 3, na própria embalagem final. Então, aí a gente teria o ômega 3, que é o grande desafio. Agora, doutor Carlos, com relação a uma questão polêmica, os transgênicos, é diferente? É, nós estamos falando de coisas bastante distintas, né? O transgênico, eu, por exemplo, escolho lá um determinado fruto que produz um licopeno, por exemplo, voltando no licopeno, e eu pego esse gene que faz o licopeno e coloco esse gene em outra espécie, em outro fruto, ou até num animal, para que ele produza licopeno. Eu estou mexendo no gene daquele animal. Isso sempre nos traz algum receio, traz muita polêmica. Na reportagem ele falou do tomate, que tem o licopeno. Isso, agora, quando você faz isso de forma transgênica, isso impõe alguns riscos, alguns cuidados adicionais, algumas questões até éticas que estão envolvidas. Aqui nós estamos falando de outra coisa. Nós estamos pensando, onde é que é produzido o tomático mais licopeno? E eu pego aquelas condições e reproduzo em laboratório. E uma coisa muito bacana desse projeto, em especial, é que eles compartilham essas informações. Então, a rigor, qualquer pessoa, de forma gratuita, sem pagar nada, pode obter essas informações como se fosse um software, instalar no seu computador e criar aquela estufa, e fazer aquilo numa escala até caseira, ou até numa escala maior, numa escala mesmo para alimentar uma vila, uma cidade inteira. Então, esse compartilhamento que eles estão propondo é muito bacana, porque aí as pessoas não vão mais reter a informação de como fazer a melhor banana, como fazer o melhor tomate, por exemplo. É, o futuro já começou, o futuro já chegou. Tem pergunta da internet? Vamos ver a dúvida. O Marcos está perguntando, nesse novo método de produção em laboratório, existem agrotóxicos dos alimentos? A gente vai saber disso daqui a pouco. E também a gente vai falar o seguinte, se você olhar no dicionário, o fogão é um objeto que normalmente está onde? Na cozinha. E a impressora é um outro objeto que normalmente está no escritório, em outra parte da casa. Mas você vai saber que agora, a impressora foi parar aonde? Na cozinha. É isso mesmo. Depois do intervalo, a gente te conta. Saúde, estamos de volta. Estamos falando da comida do futuro. Olha que cena comum no dia a dia. Você está com fome, aí você abre a geladeira para ver se tem alguma coisinha para você comer. Não, vai ser diferente. Você chega até a cozinha e você chega perto do computador e você tecla alguma coisa para imprimir, alguma coisa para você comer. É a impressora de alimentos. Uma novidade que a Michelle Loreto foi conhecer. Essa novidade aqui. Num futuro próximo, ao invés de cozinhar, a gente vai poder teclar o que quer comer. Tudo é preparado com um toque dos dedos. Você programa e ali sai o que você quiser em um modelo 3D. A gente acreditava que o futuro da alimentação poderia ser pílulas, mas a gente necessita, né? Deglutir, alimentar, comer, compartilhar. Então a impressora traz isso, traz o futuro, construindo objetos, construir elementos para você se alimentar. As mãos vão continuar sendo usadas para fazer o alimento, mas sem colher ou qualquer outro objeto típico da cozinha. Já existem modelos, por exemplo, que estão sendo trabalhados para você ter cápsulas onde você vai alimentar a impressora de alimentos in natura, com o mínimo de processamento onde você pode entrar e dar um alimento super natural. A ideia é que no futuro os ingredientes fiquem nesses tubos. E aí você vai poder colocar brócolis, cenoura. Aqui vai ser preparada uma sobremesa de biomassa de banana. Todos os ingredientes são misturados e é só ligar a máquina. A gente vai poder colocar a quantidade que a gente quiser, por exemplo, de cálcio, de sódio, isso vai ser possível? Todos os estudos e o que está sendo desenvolvido é realmente com essa situação, de você entender suas necessidades, desde o paladar à necessidade do corpo também, para poder produzir o alimento de acordo com o que você gostaria de comer e precisa também. Bom, que comida do futuro. Chegou um comentário da internet sobre o assunto de hoje. A Carlinha Dias está dizendo que já adorei, não sei cozinhar. Eu também não sei, Carlinha. E eu também vou provar. A gente vai mostrar o tubo, que é a base de tudo isso. É a partir do tubo que a comida sai, então você tem esse tubo. Acredito que sabores diferentes são feitos a partir disso, né? E a gente tem a comida feita assim. É nutritivo essa comida, professor? Pode ser nutritivo. Eu acho que é uma tecnologia interessante de você poder colocar dentro dessas seringas combinações diferentes de nutrientes, de alimentos e você poder imprimir. Claro que ainda estamos numa fase bastante gourmet da história, a velocidade não é tão grande, mas do ponto de vista de processo, seria interessante se a gente pudesse. Para vocês, foi preparado especialmente um prato muito chique, um creme X, creme X com espirulina. espirulina parece muito como a música do George Bain. Então, vamos provar? Vamos provar. Precisamos. Está sendo preparado aí. O que o senhor acha disso, doutor Carlos? Lá em Ribeirão Preto vai fazer sucesso? É que é chique, é. É chique, é. O Ribeirão acho que vai demorar um pouquinho para chegar ainda. Eu queria oferecer para o senhor, porque é um engenheiro de alíquia, que vai ser primeiro. E em segundo lugar, como o elegante que sou para o doutor Carlos, que é de Ribeirão Preto. Vamos ver o que ele vai achar. E eu fico aqui em terceiro lugar. Vamos provar juntos aqui. Creme X com espirulina. Espirulina, espirulina, espiral de iron. Não combina? Parece música do George Bain. Vamos ver. É bom. Hum, que creme X? Ah, é um gosto espirulino, espiral de iron. É bom. É bom. É a possibilidade de você combinar coisas diferentes. Eu não sei se mata a fome completamente, mas, enquanto isso, a gente vai ver o que acontece no Brasil e no mundo com as notícias do G1 e 1 Minuto. Olá, pessoal. O presidente Jair Bolsonaro faz agora de manhã a primeira reunião com a nova equipe de ministros e também com o vice-presidente general Hamilton Mourão. O encontro do chamado Conselho do Governo discute as medidas que vão ser tomadas pela nova gestão. Bolsonaro deve se reunir com a nova equipe ministerial uma vez por semana. E o Ministério da Casa Civil, comandado por Onyx Lorenzoni, exonerou hoje os servidores com cargos comissionados e de confiança. A medida foi publicada no Diário Oficial, mas não diz quantos funcionários vão deixar a pasta. Quando assumiu o Ministério ontem, Onyx falou que as exonerações seriam para despetizar o governo. E pela primeira vez, uma sonda espacial pousou no chamado Lado Oculto da Lua, a parte que não dá para ver daqui da Terra. O feito foi alcançado pela China. Esse lado da Lua é livre de sinais de rádio vindos aqui do planeta Terra e sua exploração pode fornecer dados. O lado escuro da Lua, não é? A gente vai ver, Cauê, preste atenção no próximo bloco, porque a gente vai mostrar uma coisa surpreendente. Uma carne de laboratório de boi, sem boi. Simples assim. Carne de boi, sem boi, feita em laboratório. É depois do intervalo, a gente te mostra. Saúde, estamos de volta. Estamos falando agora da combinação de alimentos orgânicos, internet, também da inteligência das empresas para trabalhar tudo isso junto num projeto chamado Rakatom, que a Valéria Almeida vai mostrar para a gente agora. Vocês conseguem imaginar alguma relação entre hackers, esses que entendem tudo de sistemas e alimentos? Acreditem, essa relação existe. Eu estou no meio de uma maratona de 36 horas de trabalho com cerca de 50 participantes, entre eles, os hackers. A missão aqui é desenvolver ferramentas capazes de facilitar o acesso a alimentos e produtos naturais e orgânicos. São essas pessoas que invadem os sistemas estabelecidos das empresas em termos de forma de operar, em termos de pensamento, em termos de processos, de soluções tecnológicas, e que entram e conseguem olhar para aquilo de uma forma diferente e trazer uma solução nova. Nesses processos conhecidos como hackathon, os invasores do sistema são convidados de diversas áreas. Cada um acrescenta o que tem de bagagem profissional e faz sugestões baseadas na própria experiência como consumidor. É um processo que realmente faz você provocar soluções que você não estava olhando quando você estava fechado no teu universo. Para essa empresa que já vende produtos naturais e orgânicos, a grande missão é conseguir acessar todas as classes sociais. A gente precisava quebrar esse paradigma que alimento de qualidades, saudável, orgânico, fosse só de gente rica. Na maratona, o descanso é acordado e pensando. Foram 36 horas, eu não dormi até agora. Todo mundo trabalhando, conversando na sua linguagem para criar um produto único para atender o público final. No final, os grupos acrescentam a proposta para melhorar a empresa hackeada. Desta vez, o vencedor desenvolveu um projeto que, além de levar alimento saudável a todos os cantos da cidade, pode gerar muito emprego se for colocado em prática. Ter uma ferramenta tecnológica que incentive você a empreender vendendo, divulgando e meio que semeando o uso de produtos saudáveis, produtos orgânicos, isso foi sensacional para a solução. Muito bem, vamos falar dessa carne de laboratório que não é carne, né? O que é isso? Essa carne, na verdade, é uma cultura de células em que você pega uma célula daquele pedaço, daquele corte de carne que você quer e você amplifica isso em laboratório para que ela se multiplique e você gera alguma coisa que é parecida com carne do ponto de vista daquela célula, né? Mas ele não é parecido com um bife, ele é parecido com a carne como se fosse um subproduto, como se fosse uma carne moída, uma carne processada. Nunca foi boi? Nunca foi boi. Nunca berrou. E isso pode ajudar a resolver o problema da fome no mundo, professor? Isso pode ajudar. Na verdade, é o que o professor disse, isso não é um bife ainda, nós estamos longe de ter um bife. Mas se a produção, e óbvio que a gente está falando aqui 30 anos, quando esperamos ter alguma coisa mais desenvolvida, vier a ser viável do ponto de vista econômico, hoje deve custar muito caro, é uma solução viável, eu acho. Tá certo. A gente tem uma pergunta da internet para a gente dar sequência aqui. Nesse novo método, essa pergunta estava no bloco anterior, nesse novo método, existe agrotóxico nos alimentos? Do cultivo na câmera? É, da estufa, que a gente mostrou. É difícil a gente afirmar, mas uma vez que o ambiente todo é controlado, eu imagino que as pragas sejam controladas, e isso vai facilitar o cultivo, ou seja, a necessidade de usar agrotóxico deve ser menor, mas dá para dizer se sim ou não. É, por enquanto a preocupação também é com o custo de tudo isso, né? A grande preocupação de estufas, isso não é novo, isso já existe, o que eles fizeram foi controlar melhor com o computador e disponibilizar as informações, como disse o professor Carlos. Mas ainda, não adianta a gente pensar que vamos colocar no meio do deserto, porque isso requer água, isso requer energia, mas é um futuro. Gente, eu ficaria aqui conversando, 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 mas eu imagino que a Fátima está lá esperando a gente, qualquer coisa, vocês conferem no Globoplay e amanhã a gente está de volta. Muito obrigado pelas informações e a gente volta amanhã. Saúde, Fátima Bernardi vem aí com o encontro, a gente se vê amanhã, tudo de bom, até mais. Valeu, gente, muito obrigado.